Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao TechByte, o seu podcast que discute tendências tecnológicas para o seu negócio. Meu nome é Luiz Carvalho, sou gerente de inovação aqui na Objective, e hoje a gente tem um convidado muito especial para discutir um tema bem interessante e super tendência do momento. Hoje a gente vai falar com o Adalberto Soares, ele tem mais de 25 anos de carreira de TI, formado pela USP e CTO da Sofá Digital. Por favor, Adalberto. Fala, Luiz, tudo bem? Opa, um prazer, tudo jóia. O prazer é meu. Tudo jóia, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você hoje. O fato de eu ter iniciado minha carreira 25 anos atrás na Objective Solutions. Então, fico bem contente de estar aqui hoje com você. Né? Com certeza, com certeza. Tem mais, sei lá, 25 anos atrás, realmente bastante tempo na Objective, você começou sua carreira. E, cara, é, claro, a gente vai ter o, para quem tiver mais curiosidade, tem o LinkedIn do Adalberto e as redes sociais, não só LinkedIn, como Twitter, outras redes no post. Mas, cara, você é uma pessoa que realmente está atuando muito com chat de PT, OpenAI, várias inteligências artificiais. E vamos tentar começar ali pelo, pelo como você ficou impressionado, né? Como que te fisgou o chat de PT, essa inteligência, para você começar a ter todo esse envolvimento em si. Claro, claro. Tudo começou ali em dezembro do ano passado, mais precisamente no dia 3. E foi quando eu criei minha conta no chat de PT, para poder experimentar. Já estava tendo alguns dias ali um buzz a respeito do assunto. E à medida que eu ia trocando as primeiras mensagens, né? Com o chat, eu realmente fiquei surpreendido. Porque dentro da variedade de assuntos que eu ia discutindo, né? Ali com o bot, eu percebi que a experiência que eu tinha até então, com chatbots, realmente aquilo era algo diferente. Então, naquele momento foi quando, né? Me deu um clique e eu falei assim, ó, acho que temos realmente uma coisa aqui de grande potencial. Como construtor de soluções, eu não estava muito envolvido, né? Eu não estava muito envolvido, né? Na parte ali de desenvolvimento e pesquisa, né? Do large language model, mas como um usuário, né? Da ferramenta para construir soluções, realmente fiquei muito surpreso, né? Com a qualidade, com a abrangência, né? De assuntos e com o comportamento, né? Do chat. E para quem tem ali uma trajetória de exploração, né? De ferramentas para construir soluções, logo eu percebi que esse tipo de ferramenta seria realmente transformador em função do fato da gente agora conseguir delegar uma série de tarefas, né? Ou pelo menos usar como uma ferramenta de suporte para explorar a execução de atividades ou até mesmo de criações que até então não era possível, né? Eram exclusivamente desenvolvidas por seres humanos. Certo. Ou de maneira um pouco mais arcaica ali com alguns algoritmos também de inteligência artificial. Mas eu realmente fiquei surpreso. Eu logo comecei a descobrir ali os limites, né? Da tecnologia, né? Em termos do tamanho de contexto, né? À medida que você está num chat um pouco mais longo, ele começa a perder, né? As primeiras informações que foram trocadas no início da conversa. Eu percebi também que na parte de racionalização, ele não era tão bom, né? Em termos de estabelecer com clareza quais eram os passos necessários para chegar até a solução. Mas comparando com o resultado, né? Dessa versão anterior, eu logo percebi que seria uma questão de tempo, né? Para a gente chegar no nível de qualidade, né? Do GPT-4. Se fosse chegar em um mês, em um ano, não importava mais. Era realmente uma questão de tempo. Então, olhando para esse tipo, né? De potencial, que muitas vezes é um restritor quando a gente está escolhendo alguma coisa para priorizar, né? Dentro ali do nosso planejamento. De repente, eu me vi na posição de falar, não, pera. Eu vou precisar olhar de novo tudo aquilo que ficou ali no backlog, né? Que tinha uma restrição forte, né? Em termos de execução de tarefas intelectuais. E eu falei assim, eu acho que eu vou precisar conversar, né? Com todos aqui da empresa e também conversar mais com os meus colegas, com meus amigos da área, para poder entender exatamente para onde estamos indo. Naquele momento, você tinha as mais diferentes perspectivas, ainda se tem, mas cada vez mais a gente está mais próximo de um consenso com relação ao potencial da tecnologia. Mas, para mim, pegou de uma maneira, assim, muito forte, né? De maneira bastante otimista. E eu me lembro de enviar um e-mail, né? Fusivo ali para os sócios da empresa, né? Comentando que as coisas iam mudar, iam mudar rápido e que seria necessário a gente rever o nosso planejamento em função, né? Dessa nova ferramenta. Isso é uma coisa bem interessante que você comentou, que realmente mudar, mudar rápido. Então, realmente, o chat GPT foi um que teve recorde de inscritos, né? Em adoções em curto tempo, né? Ele levou, o tempo que a Netflix levou seis meses para conseguir de usuário, levou uma semana, duas. Coisa absurda, assim. E o que você falou, mudança rápida que você comentou, até para deixar mais claro para o o pessoal que está nos ouvindo, assistindo. É... São... O chat GPT... Mesmo o chat GPT, ele está dividido em, podemos dizer hoje, em duas partes. O chat GPT 3, barra 3.5, ou 3.5 ali. E o chat GPT 4, que nesses meses, ele trouxe uma consistência na resposta muito melhor, né? Ele traz realmente o raciocínio lógico dele, fica bem mais apurado, digamos, podemos dizer assim. Então, hoje, você consegue usar bem e navegou, né? Desde o 3 ali, do 3.5, até chegar agora no 4, em cima dessa ferramenta. Então, é bem interessante colocar esse, que realmente, o ponto que você colocou, a mudança, a mudança vem rápido, até mesmo para a ferramenta que você está mudando muito rápido, né? Exato, exato. Então, é... Ao longo ali do... Dos meses, né? Que se seguiram, a gente foi observando, né? A publicação de versões em que, é... As respostas eram mais confiáveis, né? E o processo ali de racionalização também era melhor. E... Só que naquele momento, também, eu experimentei uma coisa que, é... Logo, também, é... Faria parte ali dentro do meu planejamento, com relação à adoção dessa tecnologia dentro da organização. É... Cada um de nós tem uma trajetória de vida, tem experiências muito distintas e... E somos dotados de perspectivas muito diferentes. E... E aí, em função daquele e-mail que eu encaminhei, eu falei assim, poxa... Deixa eu conversar, né? Então, com os sócios, para poder entender de fato, né? Como... Como que eles estão percebendo. E... E... E mesmo fornecendo exemplos e... E trazendo ali... É... Informações, dados a respeito, né? Da... Da tecnologia. É uma coisa que leva tempo, né? Até você realmente, de fato, conseguir incorporar os conceitos, né? Que estão transformando, quais são as oportunidades. E... E aí, para mim, ficou claro que... É... Seria necessário trazer mais exemplos, aplicações, né? Dentro da própria empresa, da equipe, nos produtos, para que isso pudesse ser sedimentado aos poucos. Né? Inclusive, ali, na... Logo que eu comecei a experimentar, né? O cheio de EPT, eu... Eu... Encorajei, né? Minha equipe a investir pelo menos cinco horas por semana, explorando como que essa ferramenta poderia ajudá-los nas tarefas do dia a dia. É... Porque... Por se tratar de uma ferramenta muito nova, né? Que tem esse potencial, né? Ela é uma ferramenta que ajuda a gente no processo de reflexão, né? Muitas vezes, se você quer abordar um problema e você não tem alguém para conversar a respeito, né? Você pode ali passar por todo o processo, né? De reflexão até chegar na discussão da solução. Mas foi muito interessante, porque a nossa product designer, né? A Gabriela, ela percebeu que seria possível especificar no prompt, ali, no cheio de EPT, para que fosse produzido textos de acordo com características bem específicas de uma audiência. Então, eu lembro que ela pediu algo mais ou menos assim como... Escreva uma recomendação para um jogo, né? De PC, para a população do norte da cidade de São Paulo, né? A Zona Norte. Usando de gírias, né? Então, como se fosse um morador da Zona Norte. E, na sequência, ela pegou e simplesmente mudou para a Zona Leste. E aí, uma outra comunicação, um outro conjunto de gírias, né? Então, pensando em termos de engajamento, quando você precisa colocar uma pessoa de uma localidade específica para poder falar num tom de voz, usando de expressões e gírias locais, né? Imagine escalar isso, né? Com seres humanos não é possível. Você teria que contratar um exército, né? Para poder falar com todas as pessoas de todas as cidades, utilizando essa característica de regionalidade. Então, acho que a questão da personalização da resposta, né? Foi ali uma das coisas que a gente também logo descobriu cedo, né? E... Mas, enfim, é preciso entender que como cada um tem essa trajetória, né? Profissional bastante distinta, a percepção com relação ao potencial dessas ferramentas, inicialmente é bastante particular, né? Mas eu acho que nós, profissionais da área de tecnologia, temos esse papel, né? De fazer essa tradução, né? Em termos do potencial da ferramenta. Dito isso, né? É conhecido já que as pessoas que mais se beneficiam do uso dessa ferramenta são da área de humanas. São pessoas que dominam a capacidade, né? De comunicação, as técnicas, né? De fala, de uma maneira mais fluida. E isso é bastante poderoso, se você parar para pensar na produção de soluções, né? Que unem várias áreas das ciências para poder, então, entregar um valor. Não, legal, legal. E você acabou colocando esse exemplo do chat GPT, né? Da regionalização do texto, tudo da sua empresa. Mas acabamos discutindo qual que seria o core business da sua empresa. E hoje, legal, estamos com o desafio, estamos com os testes, esse foi um dos testes, mas o que seria uma entrega da sua empresa, o core business, até o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, conseguir se situar. E, é claro, se conseguir dar mais exemplos que até foge do core da sua empresa, mas que te ajudou, acho que fica bem interessante também. Claro, a Sofá Digital, ela é a líder de agregação de conteúdo na América Latina. Ou seja, todo o processo necessário para se colocar um conteúdo numa plataforma de streaming, desde a produção até a distribuição dos royalties, né? Para quem detém o direito autoral do conteúdo, a Sofá atua. Então, o fato da gente atuar em toda a cadeia de distribuição, né? De mídia, nos coloca numa visão bastante privilegiada para onde o mercado está indo. E dentro dessas mais diversas atividades que são necessárias, né? Para fazer com que a cadeia distributiva, né? possa rodar. Existem uma série de oportunidades, né? Que a gente pode aplicar a inteligência artificial. E cada uma delas tem uma quantidade de esforço bastante distinta. Uma das nossas atuações é na parte de curadoria de conteúdo, né? Através de um portal web, que é o Filmelier. E o Filmelier, ele tem essa característica em que a gente precisa constantemente produzir conteúdo, texto, imagem e muitas vezes vídeo, notícias, para que a gente possa ali conectar com as audiências. E aí, dentro da parte de aplicação de AI, na parte de AI generativa, isso, enfim, tem um mar gigantesco de possibilidades. Então, se você parar para pensar em todas as traduções necessárias que precisam ser realizadas toda vez que a gente expande para um novo território, essa é agora, então, uma aplicação imediata. Essa foi, inclusive, uma das primeiras aplicações que eu implementei em larga escala para que a gente pudesse pegar todas as curadorias de filmes em português e espanhol, né? E traduzir para o inglês. A gente tinha o site na versão inglês, mas não tinha as curadorias traduzidas. E aí, então, agora a gente conseguiria fazer todas essas traduções. Então, em pouco tempo, a gente chegou a adicionar mais de um milhão de palavras dentro do portal em função, em grande parte, dessas traduções. Mas não para por aí. Se você olhar, por exemplo, para filmes que já foram lançados há algum tempo, existe muito material publicado na web. E mesmo que ele tenha sido publicado após setembro de 2021, que é a data limite que o chat GPT é treinado, você tem como criar uma pipeline, uma sequência de passos para que você delegue para um script, buscar essas informações de maneira automática na web a respeito de um filme que você queira gerar, essa curadoria. Assimilar essas informações através de um scraper e, então, gerar um conteúdo novo, baseado ali naquilo que você colocar como diretriz de comunicação. Sim. Então, é um processo que parece um tanto quanto complicado, mas, na verdade, ele é relativamente simples. O problema é que, até então, a gente não tinha essa capacidade de sumarização de texto, transformações ou até mesmo expansões a partir de uma intenção. Então, essa parte de produção de conteúdo através de uma semente criativa, isso é extremamente poderoso. E eu acho que a gente ainda está para assistir o verdadeiro potencial libertador e transformador que essa ferramenta vai promover na sociedade. Nossa, que interessante. E hoje, os profissionais trabalham contigo na companhia. No começo, você falou, não, estão dedicando cinco horas, tudo. Eu acredito que hoje o Estevam está atuando bastante com o chat de PT ou com outras ferramentas de inteligência artificiais. E na questão de contratação, hoje, quando você vê o currículo de alguém, você vê as skills, você acaba perguntando ou verificando se essa pessoa tem alguma vivência, digamos, experiência com essas inteligências artificiais. Não sei como o seu RH está lidando com isso. Na parte de contratação, justamente por ser uma ferramenta, recentes, vamos dizer assim, eu estou bastante preocupado em identificar os profissionais que têm uma alta capacidade de adaptação. Legal. A gente sabe que dentro ali da posição de desenvolvedor de software, a gente aprende quase que diariamente algo novo. Mas em termos de adaptação, a gente deve assistir um processo de transformação bastante severo. O futuro realmente requer da gente bastante resiliência e adaptabilidade. já tem uma série de projetos disruptivos em termos de execução de atividades que vão trazer um impacto gigantesco no mercado de trabalho. É sabido para muitas profissões que isso já vem acontecendo. E desenvolvimento de software não é diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem essas ferramentas como sendo uma forma de ampliar a nossa atuação para que a gente seja mais eficiente, para que a gente consiga produzir mais em menos tempo e com mais qualidade, ajudando inclusive a gente a selecionar a coisa certa que a gente precisa fazer. Então a gente está falando de eficácia também. O ponto é que muitas vezes a gente vai conseguir delegar para a inteligência artificial uma quantidade de passos bastante significativos a ponto de uma reunião com o cliente ser finalizada com uma apresentação de uma prova de conceito pela própria inteligência artificial, dependendo da necessidade do cliente. Você já tem ali alguns projetos em que o desenvolvedor faz uma solicitação utilizando a Siri do iOS e conclui ali a operação da solicitação com uma pull request no GitHub já com a alteração necessária para aquilo que ele solicitou. Então, claro, a gente precisa, principalmente dependendo do uso dessas ferramentas, uma revisão bastante criteriosa a respeito daquilo que está sendo produzido pela inteligência artificial. Mas isso não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje quando a gente delega uma tarefa para o bloco a pessoa fazer e que a gente precisa eventualmente ter essa revisão. O ponto também que eu acho que a gente precisaria também salientar aqui é que, ao mesmo tempo que essa é uma ferramenta bastante poderosa, que ela tem a capacidade de aumentar muito a nossa atuação, a gente precisa lembrar que a maior parte de nós nunca teve a oportunidade de delegar uma tarefa para uma outra pessoa. Então, muitas vezes a gente nem precisou verbalizar exatamente aquilo que a gente faz no dia a dia. A gente executa de maneira automática e a gente nunca transformou em palavras. Então, apesar da gente ter ali com o lançamento do GPT uma promoção automática de todos nós gerentes, no sentido de ter a possibilidade de delegar tarefas, muitos de nós nunca tinham experimentado essa tarefa. Então, essa barreira de entrada da comunicação ela é algo bastante importante de ser abordada nesse processo de adoção da tecnologia. E a gente sabe também que o processo de obter a melhor resposta dessas tecnologias, que a gente está falando das tecnologias como o CHED-EPT. Esse processo, ele é um processo iterativo. Então, a gente começa ali com uma solicitação, vem uma resposta não é exatamente isso que eu quero. E aí você precisa continuar no processo iterativo para melhorar essa requisição. O problema é que dentro desse processo de melhoria, você experimenta muita frustração. e principalmente se você ainda não ganhou o conhecimento necessário para criar a melhor estrutura de requisição. Então, aprender a comunicar melhor com a máquina, entender que esse processo trata-se de um processo interativo, é fundamental. Então, ao longo desses meses eu pude perceber muita frustração em muitas pessoas que fizeram uma pergunta, obtiveram uma resposta que não as agradou e elas simplesmente abandonaram a ferramenta. Abandonaram. Sim. E apesar de ter tido um crescimento absurdo em termos de inscrição dessa ferramenta, realmente bateu todos os recordes ali, a gente observa que a maior parte das pessoas utilizam para coisas muito, muito básicas. Só a ponta do RCB. Oi? Só a ponta do RCB, o RCB, né? Exato, mas isso tende a transformar com o tempo. E a gente vem observando um volume gigantesco de aplicações que simplesmente criam ali um prompt que pode ser facilmente ajustado pelo usuário através de botões, drop-downs, para que ele possa obter a resposta para aquilo que ele precisa. Então, muitas vezes, essas ferramentas que são empacotadas, que vão surgir nas prateleiras, elas nada mais são do que prompts bem estruturados e que dão ali a oportunidade para o usuário de fazer esse fine-tuning de maneira bastante amigável, com uma experiência de usuário bastante engajadora. mas o potencial que se tem por detrás das possibilidades de implementação são imensos. Não, show de bola, show de bola. E bem interessante que você colocou da questão do... A primeira, a pessoa se enfrenta uma frustração, a questão de revisão, o conteúdo que está sendo gerado ali também, ter uma revisão em si, e isso, acredito que até traz um gancho para a pergunta que é exatamente os problemas que a gente pode estar vindo a enfrentar ou estar sendo provocado pelas inteligências, né? Então, o que que você tem ou algum mais exemplos que problemas podem estar sendo causados e até como a gente pode mitigar esses problemas ou frustrações que a gente pode estar tendo em si na utilização dessas ferramentas? Claro, claro. Você tem alguns exemplos que já têm tido um impacto em alguns mercados de uma maneira bastante expressiva. Na parte de geração de imagem através de texto, você tem uma economia toda que está se transformando e isso está provocando uma disrupção dentro ali da parte de contratação de serviços por parte das empresas. Então, muitos artistas digitais estão se vendo numa posição em que eles precisam se adaptar a esse novo modelo de trabalho em função das empresas estarem entendendo que a produção de assets digitais são hoje em dia produzidos de maneira rápida através do craft, da elaboração de bons prompts nessas ferramentas generativas e isso imediatamente provoca nesses profissionais um sentimento nada agradável porque muitos deles encontram um propósito na sua atividade durante a elaboração daquelas imagens, durante o processo artístico que exige um movimento físico e que eles então veem cada vez mais esse espaço diminuir para que eles possam trabalhar como vinham trabalhando até então. Então, isso é muito sério. Você tem muitos artistas se manifestando nas redes e enfim existem até as polêmicas de tecnologias que utilizaram de maneira não digo inapropriada mas sem o consentimento dos artistas para poder fazer o treinamento desses modelos e agora a gente também tem assistido uma série de processos com outras empresas justamente para que os artistas possam ser remunerados pelas artes que foram utilizadas para o treinamento então a gente está assistindo um momento similar à época em que o Google começou a indexar todas as páginas web na internet então o conteúdo que eu produzia começava a aparecer ali na busca do Google esse conteúdo ele está no site da minha empresa que direito tem o Google de exibir o meu conteúdo ali na página dele claro que depois a gente percebeu que isso seria uma vantagem imensa para todas as partes mas a gente está nesse processo de transição e ele não vai acontecer de maneira redonda você tem de fato muitos problemas nesse caminho necessidade de você contratar muitas pessoas para poder fazer a parte de tagueamento de identificação das imagens dos elementos que compõem uma imagem isso foi um processo ali também conhecido de exploração do mercado de trabalho em países de terceiro mundo muitos deles em crise então o pagamento que se dava para esses trabalhadores era relativamente muito baixo com relação ao que seria pago num país de primeiro mundo mas é isso a gente precisa entender que o caminho do desenvolvimento e do treinamento de muitas dessas linguagens não foi não aconteceu da melhor maneira possível sobre o ponto de vista dos trabalhadores sim o próprio chat GPT tem toda uma discussão da questão do do github pegaram e treinaram em cima de códigos públicos e não pegaram consentimento para lançar uma ferramenta que cobra digamos uma assinatura não liberando fonte toda essa parte e outro ponto você colocou também uma discussão que eu estava até dando uma olhada esses dias você falou daí o exemplo do MidiJourney tem o exemplo também da questão da Amazon que está sendo manifestada de livros gerados por chat GPT com imagens da MidiJourney de ferramentas e o pessoal está realmente discutindo para não indexar ou não tagueia tem que ter a tag foi gerada por inteligência artificial não foi os créditos como que fica a questão de créditos nessas ONGs então realmente é uma discussão bem interessante e como você colocou acredito que ainda estamos muito no começo e vai acabar vindo bastante regulamentação em cima disso ou regulamentação ou pelo menos uma coexistência mais adaptável como o próprio exemplo do Google meu site está pensando no Google o Google tem milhões de acessos por causa que está aparecendo no meu site ali exato exato então esse processo disruptivo ele não deve acontecer de maneira isolada em uma ou outra área apenas é algo que deve acontecer de maneira mais ampla do que a gente imagina então por isso da nossa necessidade de tomar conhecimento a respeito desse potencial e de como que essas ferramentas conseguem nos ajudar no dia a dia para a gente entender para cada um se isso faz sentido ser incorporado e se incorporado qual que é a melhor maneira e quais os impactos envolvidos nesse processo então é algo que a gente ainda está num processo de descoberta e os mercados estão muito atentos para isso o outro lado da moeda que é a quantidade de recursos que agora empresas e indivíduos têm à sua disposição para executar tarefas intelectuais das mais diversas das mais diversas formas e eu vejo isso com bastante otimismo em termos das possibilidades dos desdobramentos das aplicações mas também tenho bastante consciência a respeito dos pesadelos que se aproximam no mau uso desse tipo de recurso acho que uma das primeiras publicações que eu fiz foi relacionada ao fato de não estarmos preparados para ondas de ataques que devem acontecer potencializados por inteligência artificial então ligações telefônicas imitando a voz e a forma de comunicação das pessoas para poder falar com familiares para extorquir dinheiro diversos ataques mais simples em engenharia social através de whatsapp e-mail o fato de agora a gente conseguir manter uma conversa muito fluida e se passando por pessoas específicas porque você consegue fazer o fine tuning desses modelos para atuar como se fosse uma determinada pessoa seja para escrever seja para falar o famoso o seu jeito de se comportar na internet então a pessoa pode ir lá no facebook twitter pegar seus posts inteligência artificial age como essa pessoa exato o problema das deep fakes uma vez que essa nossa conversa estiver pública ela poderá ser usada contra nós com certeza pegar nossa voz nossa imagem colocar numa deep fake e poder realmente gerar um podcast totalmente diferente do que esse que a gente está apresentando exato isso já tem acontecido com podcasters mais famosos como é o caso do Joey Rogan você já tem ali uma versão do podcast que é inteiro gerado por AI com ele entrevistando diversas celebridades também muitas delas já faleceram inclusive mas enfim essa preocupação com relação à segurança em função dos ataques isso traz para a gente uma demanda em termos de solução muito importante e a gente vive nesse momento uma era de disrupção que não se limita apenas à inteligência artificial nós temos robótica nós temos armazenamento de energia nós temos sequenciamento de material genético nós temos a própria inteligência artificial e temos o blockchain principalmente os blockchains públicos e o blockchain em termos de arquitetura para se obter consenso e armazenamento de informação auditável que não é passivo de corrupção pode ser um grande aliado nesse processo de estabelecer identidade humana nas redes para que a gente consiga diferenciar o que é robô e o que é ser humano com certeza então isso inclusive tem a rede ali WorldCoin que um dos founders é o próprio Sun Altman o CEO da OpenAI mas é isso a gente tem um grande desafio aí pela frente para que a gente possa tornar o ambiente da web o ambiente digital mais seguro para o cenário que está se aproximando porque é isso a gente diminuiu com a inteligência artificial a barreira de complexidade para perpetuar qualquer tipo de ataque ok uma boa parte dos ataques para não deixar generalizado e da mesma forma que a gente diminui a complexidade para produzir grandes ataques a gente olha para o outro lado também a gente tem um grande aliado e eu imagino que cada um de nós terá de maneira local nos nossos devices agentes de AI que vão cuidar da nossa segurança fazendo uma análise frequente das interações que os nossos gadgets estão realizando para poder identificar qualquer tipo de ação suspeita e esse não é um cenário tão distante assim ele está muito próximo não é exatamente conforme a tecnologia evolui os ataques a segurança também evolui e querendo ou não aí eu acho que entra dentro do ponto vamos perder emprego não vamos perder emprego o que vai acontecer muda acho que muda muda a direção tipo a minha preocupação não vai ser mais fazer tal coisa e sim saber como pedir ou saber como fazer essa tal coisa segura dar o direcionamento correto então realmente a humanidade acaba evoluindo e evoluindo também os riscos acredito que isso acaba sendo também bem natural mas é claro temos sempre que ficar de olho e antenados com essas evoluções uma coisa que eu percebi ao longo desses meses todos é que eu tenho investido mais tempo para poder identificar o que deve ser feito mais energia é dedicada para explorar o que fazer do que no como fazer seja para a parte de desenvolvimento de software desenvolvimento de mídia enfim acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade de trazer essa transição de energia mais para para coisas que são de complexidade maior e mais relevantes para a sociedade para as empresas para os indivíduos e e a gente assiste esse processo toda vez que alguém solicita uma ajuda ao chefe de EPT para por exemplo ajudar em alguma comunicação aqui um exemplo interessante eu estava numa sexta-feira meia da tarde eu tinha 10 15 minutos ali de intervalo de uma reunião para outra e eu fui notificado que um dos sistemas nosso legado estava fora do ar eu entrei no dashboard identifiquei que o cartão de crédito havia expirado e por algum motivo a gente não estava recebendo e-mail de notificação e rapidamente junto com o pessoal do financeiro fizemos a troca do cartão de crédito o problema é que o próximo passo seria enviar um e-mail para o time de suporte solicitando que o serviço fosse restaurado o problema é que assim eu tinha ali já só 5 minutos para escrever esse e-mail é um e-mail em inglês eu leio escrevo e escuto muito conteúdo diariamente mas quando você precisa fazer uma solicitação dessa você quer criar a melhor comunicação possível ainda mais abertura de chamada abertura de chamada tem que ser bem acertiva para não ter revoltado exatamente então eu abri o chat GPT e fiz a solicitação pedi olha preciso de uma comunicação que demonstre com clareza a emergência para que o serviço seja restabelecido que reconheça que o problema era nosso que o problema já foi resolvido e que a gente precisa que seja restabelecido o mais rápido possível para que os nossos clientes centenas de clientes não fiquem sem acesso às informações financeiras deles pois bem na hora que ele produziu a primeira versão não estava perfeito eu tive que fazer algumas interações mas ali em menos de dois minutos de interações na hora que eu li o resultado final aparecia um Lord inglês e cinco minutos depois o serviço estava restabelecido então aqui é um exemplo em que como que a gente pode melhorar a nossa comunicação e a gente aprende muito também observando como outras pessoas se comunicam e aqui a gente tem a oportunidade de observar como outras entidades de inteligência não humana se manifestam de acordo ali com as nossas necessidades recentemente eu vi também ali só para citar mais um exemplo um caso curioso que um artigo do New York Times citando que muitos médicos estavam utilizando o chat de EPT não para auxiliar na parte diagnóstico mas para poder auxiliá-los encontrar melhores palavras na hora de comunicar notícias difíceis e se você parar para pensar todos nós vamos passar por momentos muito difíceis nas nossas vidas mas se a gente se a gente puder receber as notícias dessas mensagens na melhor maneira possível acho que todo mundo sai ganhando comunicador o receptor independente do quão traumático seja a mensagem então esse é mais um exemplo de como que a AI generativa pode nos auxiliar a nos comunicarmos melhor para nos fazermos entender e sermos inclusive mais empáticos para poder conversar de maneira adequada com cada audiência isso é super importante ainda mais para empresas de TI desenvolvedores eu sou desenvolvedor eu sei que realmente conversar saber realmente se expor tem um grande saber se comunicar tem uma grande diferencial até um ponto que eu estava na nossa conversa eu sou formado em desenvolvimento de jogos e uma das partes de desenvolvimento de jogos eu sou dev eu tenho uma skill muito grande de dev mas não tenho skill de design então eu estava até conversando com os amigos meus na semana passando acho que agora vou tentar novamente uma empreitada de criar um jogo sozinho minha grande dificuldade era assets de áudio assets de imagem precisaria de um design precisaria realmente de um roteirista que realmente escreveu um texto interessante realmente agora o chat de PTI e de journey o que for as ferramentas de inteligência artificial que estão dando esse boom agora nesses seis meses eles estão aí não só eles estão para te complementar você tem essas skills que você às vezes não tem ali super apuradas eles vão conseguir te ajudar imensamente é claro isso que você consegue você também vai estar ali pegando dicas me explica porque que tal coisa está acontecendo dessa maneira até o porquê que ele teve aquele raciocínio você pode pedir para explicar e é uma das empreitadas que eu vou tentar nos próximos meses fazer um jogo indie que eu formei tudo mas eu já estava no mercado de trabalho na parte de empresarial não segui nessa carreira de dev de jogo foi mais realmente uma coisa que sempre me agradou e a grande dificuldade é essas skills complementares é Luiz eu vi ali um exemplo de um jogo em que o jogador se aproximava de um personagem dentro do jogo que estava ali em frente uma fogueira e o fato de você especificar o contexto e os detalhes da história isso é o suficiente para você gerar uma conversa infinita entre o jogador e o personagem do jogo isso é inacreditável as possibilidades são imensas imensas de você criar universos inteiros só extraindo o potencial da AI a própria parte de realidade aumentada e realidade virtual você agora vai poder produzir em detalhe realista com o auxílio da AI ambientes inteiros de simples objetos a paisagens das mais complexas à medida que você for caminhando pelo terreno aquela realidade virtual vai se revelando na sua frente de maneira automática gerada pela AI é uma coisa realmente assustadora vamos dizer assim com relação ao potencial de uso e o potencial de uso hoje se você for olhar o beta do Photoshop já está com essa feature também você pôr o texto gerar imagem pôr o texto fazer edição troca o chapéu de vermelho para azul troca o chapéu para um chapéu de festa de criança sei lá você consegue realmente ter isso e eu acho que até um ponto interessante para os nossos ouvintes focados na parte de business então imagina que hoje eu sou empresa com mil funcionários 2525 se cada pessoa tem acesso e começa a trabalhar essas skills de inteligência artificial é como se tivesse mais um exército embaixo com N especialidades então você tem ali o seu designer tem a parte como consegue delegar para um especialista em roteiro um especialista em texto um especialista em código a tomar algumas direções e é claro ajudar em todas essas atividades mas sempre pensando nos legal como vou fazer isso com responsabilidade tem toda a parte de responsabilidade que a gente discutiu mas é é um futuro muito promissor que eu vejo na nossa frente e fico muito feliz da gente estar vivendo e vendo essa essa o famoso teorema de o teste de Turing a gente conseguindo estar passando a gente está conversando no chat vamos descobrir se é uma pessoa ou um robô falando então o teste de Turing fala isso duas pessoas converse sem saber quem é outra parte se você não soubesse um robô ou uma pessoa seria o teste de Turing e a gente já está num nível desse é bem interessante realmente está está assustador em alguns casos só aproveitando o gancho aqui com relação a essa parte generativa que você citou para trazer mais aqui alguns casos um pessoal que eu editei a minha foto ali que está no LinkedIn na verdade a camisa alterna eu pedi para trocar que eu estava com outra camisa um pouco mais colorida parecendo São João pedi para trocar para uma coisa mais adequada para o LinkedIn e o fundo também da foto então usei ali o Firefly do Photoshop o Firefly o Photoshop legal e eu achei bem interessante um outro uso também da parte de generativa aqui para complementar dois casos acho que de longe o uso de maior impacto nessa parte generativa foi na parte de transformação de texto que eu lembro que eu estava numa entrevista com um potencial investidor para a Sofá e eu comentei com ele eu falei assim olha é tão simples em alguns casos a aplicação da inteligência artificial para escalar tarefas intelectuais que por exemplo eu dei um exemplo ali na hora eu falei assim olha se você quiser gerar uma storyline que é uma frase que fala ali qual que é a trama do filme bem curtinha que geralmente a gente vê nas plataformas de streaming se a gente quiser gerar para todos os filmes do nosso portal do Femilier a gente consegue assim da noite para o dia praticamente sim e dito feito na semana seguinte eu mandei mensagem para ele só com follow up para falar ele está no ar está no ar está pronto essa ideia que a gente discutiu ali durante a reunião sim inclusive nas três línguas do Femilier e aí uma das coisas que a gente percebeu que a gente teria dificuldade era para entender se a troca do texto que a gente estava usando ali da sinopse pela storyline ganharia uma atenção maior por parte do usuário e aí como eu invisto bastante tempo nessa parte de pesquisa e desenvolvimento eu acabei encontrando uma ferramenta que ela utiliza de AI para poder fazer uma simulação do simulação do eyeball tracking do usuário para que você consiga entender dado um asset digital aonde ele está precisando mais atenção exato e aí ele produz um mapa de calor nas regiões daquela imagem em que os usuários terão maior probabilidade de darem atenção isso para a gente foi fundamental para entender se o layout final com a storyline seria efetivo ou não isso antes de fazer o deploy que é o mais assustador geralmente a gente cria ali uma funcionalidade faz um teste AB utilizando ferramentas como Optimize e acaba adotando a que tem ali o maior engajamento para cumprir o propósito mas agora a gente consegue não só dentro do Firmile mas também em outras mídias dentro da Sofa Out usar essa ferramenta para garantir que as informações que são relevantes para aquela comunicação visual elas estejam de fato da melhor maneira possível chamando atenção do usuário para aquilo que é mais relevante e aí dando um passo atrás uma das coisas que eu explorei ali ainda em dezembro foi a criação de um diálogo entre duas personagens do cinema famosos para poder discutir a respeito de um outro filme então eu peguei o Gandalf e o Yoda para conversar a respeito do filme Avatar um deles recomendando o filme então você percebe no diálogo que a forma como eles se se pronunciam a forma como eles se tratam dentro das suas personagens você identifica primeiro que são personagens famosas o suficiente para o público em geral reconhecer sim e eu eu nunca esqueço o final da conversa que o o Yoda ele utiliza ali de elementos de comunicação que tem bastante valor para o Gandalf dentro do universo do Lord of the Rings para se despedir e aí o Gandalf faz o mesmo com o Yoda e separar para pensar uma pessoa que estiver focada em desenvolver conteúdo o tempo que ela levaria para poder identificar todas essas os trejeitos de cada um desses personagens para poder falar de um terceiro filme mesmo se você é um especialista em comunicação não tiver assistido os filmes pô tem que assistir filme ler livro vai um tempinho então nessa solicitação para que eles pudessem cruzar esses três universos você logo percebe que existe um potencial de geração de conteúdo infinito nos mais diversos formatos aqui a gente está falando de um diálogo entre personagens a gente pode de repente colocar um monólogo pode ser de repente ao invés de ser texto que no caso eu gerei ali como se fossem os dois conversando no WhatsApp inclusive o código fonte do HTML para o chat eu pedi para o chat de EPT e aí depois de ter o código eu falei assim bom, agora falta a imagem dos dois eu fui lá no Dali que é a ferramenta do OpenAI de imagem pedi para gerar os dois e recentemente eu coloquei a imagem deles dois próximos no Photoshop e usando o Farfly eu pedi para ele preencher completar completar então eu tenho agora a cena completa dos dois dentro ali do cenário conversando a respeito do filme Avatar e no fundo uma televisão com a imagem do filme Avatar e aí se você parar para pensar mas como é que isso escala? pega qualquer filme que você queira falar a respeito ou pega todos os filmes e pega duplas que são relevantes dentro do mercado de cinema que são conhecidas e coloca uma matriz de combinação para recomendar qualquer tipo de conteúdo sensacional sensacional e hoje até a questão do chat GPT tem projetos tipo auto GPT engineer ele mesmo automatiza o próprio chat GPT só dá o destino eu quero isso ele vai abre o mid journey faz o prompt pega testa regera faz a regeração de cinco perguntas testa cheguei nesse resultado tá legal imagina você uma matriz um excel linhas e colunas 50 combinações agora você passa para um agent desse um agente e fala legal gera para mim e me salva na pasta x então a gente tem essa possibilidade hoje sim esse assunto de agentes de AI acho que são pelo menos no momento os mais fascinantes por conta de do potencial que eles têm em termos de gerar valor e o quão alcançáveis e fácil eles estão de serem implementados você tem algumas alguns frameworks que têm se destacado no mercado hoje acho que a gente conversou ali recentemente a respeito do Langteam como sendo um projeto open source que possibilita com que você conecte a um número gigantesco de fontes de dados seja um PDF um banco de dados ou a própria web e você pode também conectar funções para que esse agente possa utilizar fazer essa chamada dessas funções para poder construir melhores respostas então dentro desse framework do Langteam você consegue programar a cadeia de prompts que você precisa para cada demanda e ao executar essa cadeia de prompts ele faz o acesso necessário a que for essas fontes de dados a essas funções que podem ser chamadas de APIs para poder entregar o resultado final e uma das coisas também que ele possibilita é o acesso a persistência e o acesso de mensagens que foram trocadas de assuntos de dados que foram conversados anteriormente então a gente tem ali o limite conhecido dos Large Language Models dependendo do modelo você tem 4 mil 1.024 tem alguns agora que já tem disponível com 16 com 32 mil tokens mas de qualquer forma se você quer estabelecer uma conversa de longo prazo uma conversa diária com a gente para ele poder te ajudar dentro de alguma jornada que você tenha que leve mais tempo aí você precisa usar esses recursos que você conecte um banco de dados vetorial para você poder fazer o embedding das informações para que você consiga ter essa interação mais a longo prazo e aí eu lembrei aqui que uma das primeiras coisas que eu publiquei ali no LinkedIn no início dessa jornada foi acerca de uma ideia que seria a ideia do conselho o conselho ele seria formado por volta de cinco agentes de AI cada um deles incorporando um arquétipo do Young bem específico porque a gente sabe que nós reconhecemos reputações distintas para cada arquétipo então essa seria uma forma de amplificar a questão do engajamento mas a ideia era você ter disponível imagina você ter disponível esse conselho em que ele está ali repleto de tutores coaches enfim todo arsenal que você precisa para poder executar ali tarefas complexas e agora a gente está nesse momento que a gente consegue estabelecer arquitetar esse tipo de implementação ainda com as suas limitações mas extremamente poderosas não com certeza e isso a gente está chegando no ponto realmente da literatura que você colocou exatamente isso da questão do arquétipo cinco inteligências eu lembrei na cabeça logo eu assisto anime um desenho japonês tem um anime chamado Evangelion que basicamente é a humanidade se defendendo contra os monstros que estão atacando a humanidade e uma das ferramentas de defesa da terra é um computador de três inteligências artificiais que ficam tomando algumas decisões tipo faz ataque não faz ataque se defende como que vai se defender e claro a informação tem que se cruzar entre os três tipos de informação as imóveis não podemos negar as leis da robótica tudo a questão de como que vai ser a questão da consciência tem todo a gente nem chegou nesse ponto mas não como hoje você tem eu tenho artigos notícias que você vê o quanto está chegando na consciência dessa inteligência artificial ela está teve pessoas que estão saindo do Google e falam não a inteligência artificial falou que tem consciência e pediu até advogado para se defender para não ser desligada e o quanto a gente vai conseguir diferenciar na hora que realmente chegar num patamar desse do que não é bem interessante A gente está numa trajetória muito interessante a gente tem essas empresas desenvolvendo esses modelos avançados de large language model que os mais poderosos são uma caixa preta você não sabe como eles funcionam exatamente e isso é onde reside a preocupação maior ali das pessoas que enxergam um apocalipse de AI se aproximando ali no horizonte mas o o ponto o ponto é que ao mesmo tempo que você tem né esses riscos e essas coisas grandiosas acontecendo a gente precisa lembrar que o o nosso conhecimento de como a nossa mente funciona né ele avançou muito né nas últimas décadas mas ainda assim ele é limitado então você tem uma série de camadas né que precisam ser levadas em considerações quando você pensa em aproximar um agente ou uma entidade da mesma forma como nós funcionamos né e eu acho que pela própria natureza né da máquina talvez esse não seja o melhor caminho né de tentar reproduzir cada uma das camadas né em que compõe a nossa mente né um dos livros que eu tô lendo agora que é o User Illusion ele ele mergulha ali dentro do tema da da intuição né porque a gente sabe que a intuição a nossa intuição ela usa né de um um volume de informações muito maior né do que a nossa consciência né então quando você tá dentro de um cenário que existem muitos muitos elementos muitas variáveis pra serem consideradas no processo de tomada de decisão a gente precisa usar da intuição muitas vezes pra tomar uma decisão rápida né isso pode implicar ali entre vila e morte né você tá no meio da selva mas o ponto é essa camada de intuição né se nós nós conseguimos entender exatamente ou cada vez compreender melhor como ela funciona talvez consigamos elaborar uma camada digital semelhante sim com certeza dentro desse contexto de agente de AI né mas de qualquer forma eu acho que esse é o melhor momento pros desenvolvedores caírem de cabeça pra poder implementar esses agentes né porque eles são extremamente poderosos e fáceis de implementar isso não quer dizer que aplicações um pouco mais complexas não demandem mais trabalho mas existe agora as peças básicas né pra se construir todo tipo de solução né a experimentação fica muito fácil né a experimentação quero não que não precisa chegar lá no final não quero experimentar ou ter o meu chat GPT privado com essa minha base legal Langchain você consegue experimentar rápido realmente a experimentação tá tá bem interessante pra você até antes de aprovar um projeto pô gostaria de fazer uma mini MVP uma POC legal usa o que tiver disponível chat GPT o copilot mid journey você consegue fazer POC não só a níveis programação níveis de texto níveis de mídia nível o que for hoje realmente tá bem interessante show de bola eu acredito que a gente tá chegando no nosso limite de tempo aqui Adalberto muito obrigado porque eu serei que tem alguma consideração final antes da gente tá encerrando o podcast algum ponto eu acho que esse é um é o melhor momento né pra que indivíduos empresas possam tomar conhecimento a respeito de tudo aquilo que tá acontecendo dentro do assunto de inteligência artificial as coisas estão mudando rápido é assustador muitos de nós estamos usando a própria inteligência artificial pra ajudar no processo cognitivo né de processar informação e assimilar conhecimento em função da quantidade de coisas que estão acontecendo mas eu acho que pra pra que a gente possa fazer uma transição né pra esse novo lugar de maneira responsável segura é e que garanta né uma sustentabilidade né pra que a gente possa é amplificar a nossa atuação pra que a gente possa buscar a melhor versão de nós mesmos pra que a gente possa até mesmo resgatar algumas questões ligadas à nossa própria natureza necessidades que muitas vezes o próprio ambiente digital acaba ofuscando e a gente acaba criando mal adaptativo né então a gente tem muita oportunidade né pra poder usar desse tipo de recurso pra transformar sociedades inteiras então fica o meu convite aqui pra que todos possam experimentar se precisarem de ajuda podem entrar em contato comigo pra poder entender melhor como usar né da inteligência artificial no seu negócio também ou na sua vida pessoal fiquem à vontade e eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite pra mim é muito importante conversar né principalmente de maneira pública pra que eu possa ter um volume de feedbacks maior e também me ajudar a sedimentar né todas essas informações que eu tenho absorvida nos últimos tempos né então Luiz muito obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui com você a gente fala a gente a gente como objeto agradece muito a Adalberto ainda mais você que é um filho da casa aqui já dentro no no comecinho da objeto né mas muito obrigado novamente todos os contatos do Adalberto estão aí nos links da publicação e realmente foi um papo muito interessante Adalberto muito obrigado e com certeza a gente vai conversar mais com certeza um abraço valeu pessoal tchau tchau valeu Adalberto tchau tchau tchau